Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Pedro Simón, do PMDB do Rio Grande do Sul. E o tema da nossa conversa vai ser o combate à corrupção. Senador Simón, o senhor tem se destacado esses anos todos pelos discursos que faz combatendo a corrupção. No entanto, a corrupção continua. Ano a ano, os escândalos surgem, ressurgem. Na sua percepção, a corrupção tem aumentado no Brasil? Tem aumentado. Inclusive, essas últimas denúncias feitas pelo senhor Cachoeira atingem um índice de ineditismo por atingir todas as áreas. Executivo, Legislativo, Judiciário, Federal, Estadual. Mas eu te diria o seguinte. A partir do ano passado, nós estamos tendo algumas vitórias positivas que nos mostram um caminho. Que eu posso dizer que nós estamos vendo luz no fim do túnel. Quais seriam essas vitórias? O que o senhor salientaria sobre isso? Bom, em primeiro lugar, já vou responder uma pergunta que tu deve ter pronto para me fazer. O Brasil não é mais corrupto que os outros países. Estados Unidos, Europa, África, Ásia. Corrupção tem. Aqui e lá, a diferença é que no Brasil tem algo que se chama a impunidade. E lá não tem. Aqui pode roubar a vontade, só ladrão de galinha vai para a cadeia. O resto não acontece nada. Então isso estimula. Alguns dizem, não, mas a corrupção é endêmita do povo brasileiro. Eu diria que a corrupção está se alastrando meio nas coisinhas miúdas. O senhor achava que o exemplo de cima, o mau exemplo de cima, passa para... Exatamente isso aí. O cara que está lá em cima rouba. O deputado rouba, o senador rouba, o ministro rouba, o banqueiro rouba, o fulano e todo mundo. Por que eu não vou fazer? Impunidade. Aí que eu digo duas coisas altamente positivas. A lei da ficha limpa. O que é isso? Olha a diferença do Brasil para os Estados Unidos, para a China, para a França, para a Itália e para o Japão. O cara rouba aqui e rouba lá. O cara é um ladrão político aqui e é um ladrão político lá. É processado aqui e é processado lá. É condenado pelo juiz. Aqui é condenado pelo juiz lá. Recorre para uma junta do tribunal. Recorre aqui e recorre lá. É condenado aqui e é condenado lá. É condenado aqui, recorre para o pleno. Não acontece nada. É condenado lá, vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Pode ser o presidente da república, pode ser quem for, vai para a cadeia. Três primeiros ministros do Japão se mataram para não ir para a cadeia. Uma operação mão limpa na Itália botou na cadeia o homem mais rico, a empresa mais importante da Itália, que é a Fiat. Lá ele vai para a cadeia. Pode recorrer para o pleno. Na cadeia. Aqui ele perde, recorre para o pleno, solto. Lá ele pode perder no pleno e recorrer ao tribunal nacional. Na cadeia. Aqui ele perde no pleno e concorre para o tribunal superior de justiça. Solto. Lá ele pode fazer mais três recursos. Na cadeia. Não pode ser candidato. Aquilo e pode fazer mais três recursos. Solto. E aí prescreve. Passou por decurso e prazo, acabou todo. Então nós temos alguns casos interessantes de políticos, ex-governadores lá em São Paulo, que os caras foram condenados umas 200 vezes. mas nunca em caráter definitivo. Um processo condenado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, prescreveu. O que é que é prescreveu? Passou um tempo, três anos, quatro anos, cinco anos, passou um tempo. E não acontece nada. Então o senhor é a favor da chamada PEC dos recursos? Ou seja... Que é uma proposta importante, feita pelo próximo atual presidente do Supremo, que mandou para nós, e o ilustre senador do Espírito Santo entrou e está lá na Câmara de Justiça. Qual seja? O relator era o demóvel. Assim que houveu. O relator era o demóvel. E nós tínhamos grande confiança, porque ele era o relator. Isso aprovado. E mais um ficha limpa vai mudar o Brasil. Ou seja, só para os nossos telespectadores entenderem sobre o que nós estamos falando, a PEC dos recursos prevê que quando alguém for condenado por uma decisão colegiada, ele já imediatamente passa a cumprir a pena. O que é colegiada? É condenada para o juiz. Certo. Recorre para o tribunal, para uma junta do tribunal, não precisa nem ser o tribunal pleno, uma turma do tribunal, condena. Pronto. Acabou. Não pode mais ser candidato. Cumprir a pena. Então, o que vai acontecer? Ele vai correr, não vai pegar um baço da vida para empurrar. Porque quem tem algum crime no Brasil político, não procura um bom advogado para absolver. Procura um bom advogado para empurrar com a barriga. Para até lá. Para perceber. Perfeito. E o senhor está esperançoso de que a lei da ficha limpa tenha a força de começar a mudar essa situação? Quer ver um exemplo? O presidente do MDB mandou circular, repetindo, para todos os diretórios municipais do MDB. chamamos a atenção do presidente do partido, que nas nominatas que vão escolher para prefeito, vice-prefeito e vereadores, procurem não escolher alguém que tenha condenação que não tenha ficha limpa. Porque ele não vai poder ser candidato. Ou seja, os próprios partidos vão ter mais cuidado. Que era sempre deviam fazer isso, nunca fizeram. Agora estão fazendo. Perfeito. Agora já está começando aquilo que devia ser feito lá no partido. Estão fazendo. Então, já vai haver uma seleção no partido. Segundo, vai ser uma seleção na justiça eleitoral. Então, aí já vai mudar. Se nós mudarmos a lei e copiarmos igual ao resto do mundo, colegiado, condenado a primeira vez, segunda vez um colegiado, babau, é um novo Brasil. Senador, uma última pergunta. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. O senador Demóstenes, na primeira vez que foi à tribuna, quando o nome dele apareceu vinculado ao Carninhos Cachoeira, disse que não o conhecia direito, que não sabia das atividades. No entanto, as gravações parecem ter provado que ele sabia das atividades ilícitas do Carninhos Cachoeira. O fato de ele ter mentido, de um senador mentir ao Senado, já foi considerado quebra de decoro em outras oportunidades. O senhor acha que o senador Demóstenes feriu o decoro parlamentar? O senador Luiz Estevos, quando tivemos a CPI para fazer o levantamento, que cuidou da parte referente à construção do Tribunal do Trabalho de São Paulo, ele foi denunciado por uma série de recursos malavitos na construção daquele prédio. Ele foi chamado para depor. E ele depôs. E no depoimento dele, ele disse que as minhas transações com esse prédio, com o senhor Nicolau, foram essas aqui. Uma tal, duas tal, três tal soma. Cinco milhões, uma coisa parecida. Uma importância. Aí, acho que ele não imaginava isso, a CPI trouxe toda a papelada e foi se ver que ele tinha movimentado 200 vezes mais. Esse foi o motivo da cassação dele, porque ele mentiu. Então, o senhor acha que o Demóstenes, o senador Demóstenes está mais perto da cassação em função dessa mentira dele? Eu creio que sim. É claro que... Não vai precisar apurar, não é? Nós temos que ver... Constatado. Eu rezo que ele faça, que ele consiga se defender, não sei como, mas gostaria que ele se defendesse. Eu tenho cinquenta e tantos anos de vida pública, trinta aqui no Senado. Convivi nove anos com o senador. Para mim, era um exemplo de dignidade, de seriedade, de honestidade. Acho que o caso do meu amigo Demóstenes não é nem caso de penal, é caso de psiquiátrico. Eu acho que é bipolaridade, ele tem duas personalidades. Há uma que eu conheci, que é o Tess, que era um homem espetacular, que convivia com o outro. Eu não sei quando os dois se encontravam, como é que um olhava para o outro. Porque, geralmente, foi uma surpresa. Eu nunca vi nada na minha vida igual. Vamos acompanhar como vai se desdobrar agora a CPMI. Senador, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Você acaba de assistir uma entrevista com o senador Pedro Simón, do PMDB do Rio Grande do Sul, sobre o combate à corrupção. Aqueles que quiserem entrar em contato com a TV Senado e sugerir pautas, fazer comentários, ou mesmo formular sua crítica, pode fazê-lo através do nosso telefone no Alô Senado, 0800-612211, ou acessando o nosso portal na internet, www.senado.gov.br, barra TV. Até um próximo argumento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho